Olá galerinha do YouTube! Beleza? Eu sou o Isaac Soisaki! Hoje vamos falar sobre a cidade do Halloween. Fez parte de um movimento de um filme de Halloween para o canal Disney, ao lado de outros filmes populares como A Noite do Terror e Twisters. E o que será abordado no vídeo dessa trama? Personagens, temas e influência até os bastidores e o espaço cultural. A história e a trama. A história começa com a descoberta de Minnie, uma adolescente que, completada 13 anos, descobre que Vins deu uma família de bruxas e é levada para o Halloween. Então gente, como está chegando o Halloween, eu vou falar sobre alguns vídeos de Halloween. Espero que vocês gostem! Elementos Fantásticos Os aspectos mágicos, como os monstros, bruxas e a própria cidade. Conflitos principais A luta entre as forças do bem, Minnie e sua avó, e as forças do mal, representadas pela ameaça de encerrar Halloween. Personagens Minnie Pieper A protagonista Sua curiosidade e coragem a tornam especial, bem como sua relação com sua avó e irmãos. Agatha A importância da avó, Metora e o contraste entre o mundo dos humanos e o mundo mágico. Dylan e Sophie Os irmãos de Minnie, suas diferenças de atitude em relação a magia e papel. Desempenham no desenvolvimento da história. Calabar Calabar O vilão, suas motivações, ele representa as ameaças às cidades e ao equilíbrio de humanos e seres mágicos. Temas e Mensagens Minutos Em Crescimento O filme lida com o processo de descoberta da identidade de Minnie, tanto como um bruxo quanto como uma pessoa. Diferença e Aceitação A mensagem de Aceitação O que é diferente é a importância da convivência entre humanos e seres mágicos, explorando a cidade de Hollywood. Uma metáfora à diversidade. Família e Tradição A relação entre gerações e a preservação das tradições familiares. A avó e Minnie representam diferentes abordagens sobre magias e responsabilidades. Impacto cultural e legado Excepção e popularidade O filme foi recebido pelos críticos e pelo público em seu estado um clássico de Halloween. Influências na cultura pop O impacto que o filme teve em outras produções no universo Disney Channel é nas referências culturais ao longo dos anos. Sequências e expansões A sequência Halloween Tons 2, O Mistério no Castelo e ela continua a história. Bastidores e curiosidades Cânting e Produções O elenco principal é incluído por a atriz Debbie Reynolds Agatha e o filme foi produzido literalmente por vários artistas renomeados. Referências e Easter Eggs Pequenos detalhes e referências que Swans tenha perdido. A decoração de Halloween Stone As visual das criaturas são imagens tops e muito incríveis. Dificuldades das produções As limitações instrumentárias e elas impactaram a criação dos efeitos especiais dos cenários. Comparação com outros filmes de Halloween Disney e filmes de terror A cidade do Halloween A cidade do Halloween Outros filmes de Halloween, tanto da Disney quanto de outras produções, destacam. Ele é o único a misturar magia e humor. Influências de filmes Harry Potter Hallowton Hallowton Pode ter visto como uma das inspirações para o bom de filmes da fantasia e da magia voltado para o público jovem. Hallowton Hallowton Reflete a Sociedade Sociedade O filme sobre uma perspectiva sociológica. Ele fala sobre o medo do diferente e a aceitação da diversidade e o valor da relação familiar em uma sociedade pura. O filme ainda soa com os adolescentes e jovens adultos de hoje mesmos passando tantos anos deste lançamento. Os principais pontos discutidos Trama, personagem, temas e o impacto cultural da cidade de Halloween. E aí? Comenta sobre suas particularidades do filme. O que ele significou para você? Obrigado por assistir. Escreva nos comentários os próximos vídeos relacionados ao filme de Halloween. E se inscreva no canal, curte e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esses. Eu sou o Isaac e tchau!